Para desenvolver sua política de educação profissional, o Instituto Federal da Paraíba seguiu o exemplo da classe operária. Trabalho, muito trabalho, isso é o que traduz a gloriosa história do IFPB, desde 23 de setembro de 1909. Hoje são 100 anos de história, 100 anos de investimento em educação, ciência e tecnologia, 100 anos de investimento em vidas. Fomos a Escola de Aprendizes e Artífices, Liceu Industrial, Escola Técnica, Cefete. Hoje somos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB. Foi exatamente essa confluência de nomenclaturas, programas e ações educacionais que transformou o tradicional ensino técnico em tecnológico. O IFPB alcançou maturidade e renovou seus desafios. Está executando um ousado plano de expansão. Com cerca de 10 mil alunos, o IFPB saltou de 3 para 9 campi. Conta com 24 cursos superiores, mais de 50 cursos técnicos, além de pós-graduação e cursos extracurriculares. Manter-se entre as melhores instituições da rede federal e consolidar o plano de desenvolvimento nos campos da educação, ciência e tecnologia é o que pensa a comunidade acadêmica sobre o futuro do IFPB. Tudo isso mostra uma postura que dá ao desenvolvimento humano a mesma importância que dá ao desenvolvimento científico e tecnológico, num trabalho que evolui a cada dia, sem descanso, promovendo a consolidação institucional. É da nossa terra, é da nossa gente, é o caminho pro futuro que se abre pela frente. E IFPB está na capital e no interior, fazendo ao Paraíba, apostar seu valor, seja onde for. E IFPB é tecnologia, ciência e educação, ajudando na formação desse povo, dessa nação. E IFPB. AQ BTB, a nossa especialidade de tecnologia, acrílica com a ciência fia. AQ BTB é uma grandeza indignada de storytelling, a nossa doença% inferior que sempre em todos os campos dos campos dos campos dos campos dos campos dos campos do material revolutionários, o estilo daquele processo denekstllo. AQ BTB é uma brecha que possui a Wanna & EcoER.